Para você que não é familiar do sacão do ogro, seja bem-vindo, nerd e tetudo, fã de jogos. Eu sou o Ogro, estamos com o Slash aqui, inclusive campeão da primeira edição do Just Zone. Vamos fazer o sacão do ogro, que é o Ghost levado a um outro nível. Convidei todo o nosso chat aqui para cair em Stories de Town e fazer uma grande trocação, um grande gangbang no modo saque. Quem finalizar o ogro ganha honros extras para o sorteio e a dificuldade agora é ficar vivo, porque olha só a galera caindo, é muita gente, é muita gente e está todo mundo olhando a nossa tela. Isso aqui vai ser debossagem completa, a única coisa que a gente pede é para não usar a granada concursiva. Concursiva, 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 concursiva é complicado, concursiva é complicado. Incursiva não dá. Ai, tem um corno, meu inimigo. O que? Um corno? Mas como você sabe que ele é corno? Como você sabe que ele é corno? Ele não passa debaixo da porta. Ah, beleza. Caramba, está muito intenso isso aqui, está muito intenso isso aqui. Obrigado, galera. Morreu. Morreu pelo colete. Esse cara está me confundindo aqui. Falei, eu falei, é foda. É muito bom para treinar situação de clutch um contra muitos, está ligado? Sim, vai ganhar. E não dá tempo, você não vai passar colete, você não vai recarregar sua arma. Você está fudido. Tem gente que cai longe aqui, ó. Tem gente que não cai bonitinho. Tem gente que não cai bonitinho. Ai, cara, esse saco está intenso. É muito louco, velho. Esse sacão está intenso. Eu morri ainda. Esse sacão está intenso, velho. Você cai, às vezes não dá tempo de trocar a bala, velho. Não, não me mata, corno. É muita hora, velho. Puta que pariu. Falei, falei, falei. O negócio é cabuloso. O negócio é cabuloso, o negócio é cabuloso. Não. Parada tensa, parada tensa. Show, me dá uma placa de boletos. Passa uma placa, passa uma placa, passa uma placa. Passa uma placa, passa uma placa. Beleza. O cara não me viu, não. Beleza, beleza. O barulho desenclar é porque eu fico esmurrando as teclas no desespero, entendeu? Sempre rola um certo desespero. Esse cara aqui vai morrer, velho. Isso é louco, velho. Olha o outro safado. Olha o outro safado. Olha o outro safado. Olha o outro safado. Estão perguntando se quem te finalizar ganha aviãozinho. Ganha aviãozinho, ganha aviãozinho. Ganha aviãozinho para participar do sorteio. Ganha alguns extras para participar do sorteio. E outra vez, se você fica três segundos parado no mesmo lugar, esquece, porque a galera vê sua tela e vai te buscar, velho. Vai te buscar para Jesus. Vai te buscar para Jesus. É, não tem brincadeira aqui, não. Olha o relash, olha o relash, olha o relash. Olha o relash. Isso aí, olha o piquete. Olha o relash, olha o relash com a skin branca. É, eu estou no piquetei ainda. Ah, stunar, stun não, hein, galera. Pô, aí deu aquela trollada de leve. Mas tudo bem. Caramba, o cara pousou nas minhas costas aqui, bicho. Tem gente que começa a sentir a pressão do sacão, ô relash. E aí começa a cair, não em storage town, mas ali na piscina, mas ali no posto. Sabe, na beiradinha, assim, que é storage town, mas não é. É, é o que eu estou fazendo. Ah, é, é, está sentindo a pressão. Eu não consigo. Está sentindo a pressão. Está sentindo a pressão. Jogador profissional numa rádio católica falando uma bobagem dessa. Que isso, gente. Claro que você consegue. Claro que você consegue. Claro que você consegue. Você conhece esse meme? Ah, não, não sei não, Moricorno. Moricorno, não. Moricorno? Nossa, fudeu. Morri. Fudeu, mãe. Fudeu, mãe. Fudeu, mãe. Caralho. Nossa, me estudei, me estudei. Talvez não funcione com burros. É intenso, é tenso, é tenso, meu. Puta tenso, meu. Por paraquedas, volante. Escondi minha costa na parede. Cara, tomei flecha, eu escondo minhas costas na parede só para a galera não ganhar uma finalização fácil. Já cai marcando aqui, ó. Ameliantezinho, safado. Salafrário. Padernista. Uma Rose. Todo mundo de Rose, menos nós. Todo mundo de Rose, menos nós. Não, missionário. Puta puta. Que isso, que isso? Pega o Ilash. Não dá um segundo de sossego para o Ilash, galera. Porque a primeira vez dele, ele precisa sentir o drama. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, o Ilash, aqui, ó. Não, Gordon! Falou, Ilash! Falou, Ilash! Falou, Falou, Ilashinho! Falou, Ilashinho! Vou ligar o atalho do outro aqui, no monitor. Beleza. Vai se me caçando. Falou! Falou! Não, não, não me mata, não me mata, Gordon. Tinha um alfa leão ali. Falou, Ilash! Falou! Nossa, os caras já caem de paraquedas, velho. Como? Como? Ghost de Esparta. O nome do cara é Ghost de Esparta. O nome do cara é Ghost de Esparta, velho. Nem, nem... Ah lá, o Ilashinho nem sabe o que é Ghost de verdade. Cara, eu fico falando, né, que tipo, isso aqui deve ser o nível de Ghost que o Nino toma, velho. Porque você imagina, o cara tá com 10 mil pessoas vendo a live dele. No mínimo... É, no mínimo esses Ghost de Esparta. É, no mínimo esse tanto de pessoas aqui cai, ó. No mínimo. Não! Não! Finalizou, nem fodendo. O Macedovski. O Macedovski me pegou. Quem que é o Macedovski? Depois cola aí, Macedovski, no canal pra você ganhar um aviãozinho, brother. Parabéns! Aê, porra! Tomei uma rasgada pelas costas. Ai, que delícia! Lambi o ogro, mandou. Pode mandar um aviãozinho pro Macedovski aí, glorioso. Parabéns, brother. O cara te deu a lambida, hein? Me deu a lambida por trás ainda. O cara tá muito virado assim. É, né? Sim, Júnior, isso aqui é sem delay, Júnior. A gente chama todo mundo. Quem conseguir cair no lobby, conseguiu. Quem não conseguir, não conseguiu. Entendeu? É democrático. É um ghost democrático. É uma parada. Não é tipo... Às vezes a pessoa fala assim. Ah, não consegui entrar na personalizada. Não rolou e tal. Aqui sempre rola. Você tem a chance. Nossa, três caras, velho. Ao mesmo tempo, cara. Se você tinha na cartela de bingo o ogro falou do Nino, pode marcar aí. Ah, eu amo o Nino. Não tem jeito. Queria fazer carinho naquele cabelinho de vovó. O Nino é glorioso demais. O Nino não tem jeito. O Nino, ele simplesmente... Glorioso. Chamam o Nino. Chamam o Nino. Caramba, eu já pensou? Não, eu acho que o Nino não ia gostar muito da ideia. Não, porque ele já toma ghost mesmo. Entendeu? Por que ele vai vir no sacão pra tomar ghost mais intenso do Brasil? Sai. 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 Ele é ogro. Cadê? É uma boa... Uma boa pergunta. Cadê? Sempre tem essa pergunta. Cadê? Cara, depois experimento colocar alerta vermelha no sacão. Pra você sentir o drama. Sério, é muito, né? É. É muito. Grudei uma centex. Grudei uma centex brilhante. Grudei uma centex maravilhosa. Grudei uma gloriosa centex. Grudei... Aí! Estamos chegando a 200 FPS, hein? Com a plaquinha da Horus. Gloriosa! 30, 60. Até isso você não conhece a Horus. Conhece a Horus aí. A Horus Brasil. Arroba Horus Brasil. E o... No Instagram. Velho do céu. Velho do céu. Velho do céu. Ó, 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 ó. A Horus Loura aqui. Horus Loura. Tem Horus... Tem Horus Morena também. Horus safado! Quando falamos a vida hoje, velho. É muito cara, velho. É muito cara, velho. É muito cara. É muito cara. É muito cara. É safe final de... Logo fechado aí. Nossa, tomei, tomei. É o tempo de você cair, atirar num cara e morrer. Melhor assim. Inimigo chegando na hora. 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 Ah, era um ogro. Eu vou dar uma bazucada no primeiro que chegar aqui, ó. O cara tá de EOD nem a pau, velho No saque Me dá um sossego Só porque eu peguei a bazuquinha aqui Dá um sossego O cara tá de EOD no saque, cara Nem fodendo, ó Tem um jeito de você não ver anúncio, hein Só queria dizer aí que se você não quiser mesmo Se você falar, caramba, velho Não queria, né É só dar um subzinho, custa R$9,90 Subprime aí, tranquilo Você fica realmente muito irritado Com anúncios, né Subprime tá aí pra gente Pra gente dar uma remediada nisso aí Caramba, velho Nossa, tem mina Tinha uma mina ali embaixo, velho Glorioso 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 Vamos ver se vai dar tempo de passar um boleto Um careca E o bom, velho Se você gostar de upar arma Cara, cada sacão, velho Te dá 15 níveis, 20 níveis Dependendo de quantos skills você fizer, né Ah, é verdade Isso, é verdade Quantos skills você diria que eu tobro? Ahn... 20 Como o player novo, né? Player inexperiente Eu tô com 35 Você deve tá com 40, fácil Mais 51 51 Porra Tudo isso? Player novo, né? Player novo Player novo Taca galilzinho Aí é tenso, velho Mano, é muito legal esse modo aqui, velho Falei, falei Falei Meu Deus do céu Coloquei a bunda na parede Só o que eu pude fazer Puta merda, velho Olha um monte De granada, bicho Dá um sossego Dá um sossego Dá um sossego Porra 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 Porra, nada Ó, compulsiva, não Porra, galota É a segunda vez A gente... Né, porra Tô pedindo assim Na moralzinha Você tá se divertindo aí, ó Você tá no entretenimento Hein? Custa nada, velho Só edita o loadout lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Acabou 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 Aí é a hora de você respirar aliviado Caramba Grande órgão Seu sacão tá uma delícia Nos proporcionou essa maravilha, é claro Galera Deixe seu like, compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra joga Como o Ogro Conteúdo exclusivo no Instagram E no TikTok Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente Se inscreva também no canal do Irlesch aí, ó N Irlesch com X no lugar do A Tamo junto, valeu, falou Tan�� E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.